Oh, minha morena linda Sopro tanto por você Esse teu lindo cabelo moreno É o que me faz padecer Oh, minha morena linda Nunca vou te esquecer Eu vou vivendo e te amando moreno Até o dia que eu morrer Oh, minha morena linda Sopro tanto por você Esse teu lindo cabelo moreno É o que me faz padecer Esse teu lindo cabelo moreno É o que me faz padecer Vamos lá, simbora, agora É isso aí, morena Vamos lá Oh, minha morena linda Oh, minha morena linda Sopro tanto por você Esse teu lindo cabelo moreno É o que me faz padecer Oh, minha morena linda Nunca vou te esquecer Eu vou vivendo e te amando moreno Até o dia que eu morrer Oh, minha morena linda Sopro tanto por você Esse teu lindo cabelo moreno É o que me faz padecer Esse teu lindo cabelo moreno É o que me faz padecer Tchau